Oi gente, tudo bem com vocês, pessoal? Passando aqui pra avisar que hoje eu vou estar ensinando vocês a pegarem 3 itens grátis que não são limiteds, tá? Eles são itens grátis e que ainda dá pra vocês estarem pegando. Se você ainda não pegou, fique comigo até o final pra vocês estarem vendo como que vocês pegam eles, tá? São itens que provavelmente vocês já viram por aí a galera usando, ok, pessoal? E lembrando que se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like, deixa um comentário aqui também e se você quiser dar um apoio pro canal, torne-se um membro aqui do canal, ok, pessoal? Então, vamos lá! Bom, gente, o mapa que nós vamos é esse daqui, Sunsilk Hair Care Lab Tycoon, tá? Eu vou estar pegando aí na conta do Júlio, tá, pessoal? Porque na minha eu já tenho, na minha conta secundária eu também já tenho, tá? Então eu vou pegar na minha dele porque eu não tô conseguindo criar uma conta nova no Roblox, gente. Tá dando erro, mas então bora lá! Bom, gente, assim que nós spawnarmos aqui no mapa, nós vamos começar a fazer o tutorial, tá? O tutorial é essa setinha aqui que está mandando a gente seguir, tá? E pegar aqui o nosso cantinho, ok? O nosso... a nossa terrinha aqui, né, pessoal? Bom, assim que a gente vir pra cá, vai ter uns botões, né? Vocês veem que a gente tem um dinheirinho aqui e vai ter uns botões pra gente estar pegando e comprando, tá, pessoal? Então vão passando aí, ok? Nos botõezinhos, beleza? Até a gente chegar aqui nessa parte, beleza? Esse daqui não é o emblema, tá, pessoal? Que a gente precisa. Pra nós estarmos ganhando o emblema, nós vamos ter que vir aqui, ó, e tá interagindo com essa moça, tá? E aqui ela vai estar falando que a gente precisa, né, pessoal, estar passando pro level 2, né? Então, ó, agora a gente ganhou aqui o fone rosa, tá, pessoal? Esse daqui é o fone rosa que a gente ganhou, que é o primeiro item aqui que nós vamos estar pegando. Ou, no caso, a gente já pegou, tá, galera? É estranho, né, eu juro assim, hein, tá bom? E a minha voz, né, mas tudo bem. Bom, gente, um conselho que eu dou pra vocês, agora que vocês estão com o dinheirinho de vocês aqui, ó, contando, é que vocês deixem aí no farm, tá? Porque vocês sabem que Tycoon precisa estar farmando. Porque o próximo item, pessoal, a gente vai estar pegando a... Ah, tá? Eu só não me recordo se é a asa ou se é o cabelo. Eu acho que é a asa, tá, pessoal? Então vocês já sabem, hein, já deu spoiler, né? O primeiro item é um fone, o outro é uma asa e o outro é um cabelo super lindo e maravilhoso, tá, pessoal? O outro a gente vai pegar aqui, que a gente precisa estar aqui, né, terminando todo o laboratório aqui, tá, pessoal? E o outro item que a gente vai pegar, que é o cabelo, nós vamos estar terminando pra lá o outro lado, tá? Então a gente precisa ter bastante moedinhas aqui do jogo pra gente tá conseguindo fazer todo esse progresso, tá, pessoal? Eu vou aqui ficar um tempo de farm e quando eu terminar eu volto com vocês. Bom, gente, aqui eu já dei uma boa adiantada, né, como vocês podem ver, tá? Então a gente precisa agora, pessoal, terminar essa parte de fora aqui, ok? E assim que a gente terminar a parte de fora, nós vamos estar conseguindo um emblema, tá? Então vão fazendo aí até aparecer um emblema pra vocês, beleza? E aí a gente vai ter que passar pro outro lado. Gente, caso não apareça um emblema pra vocês, vão no inventário, tá? Porque pra mim, quando eu fiz a primeira vez, não apareceu um emblema, tá? Mas ele tava lá no meu inventário, tá? Eu vou estar saindo aqui e mostrando pra vocês se entrou no inventário, ok? Gente, como eu falei pra vocês, ó, o fone foi o primeiro que a gente pegou, então ele vai ficar assim, tá, galera? Na cabeça, ok? O Júlio ficou muito chique, né? Muito fofo, né, galera? Então aproveitem e pegar, tá, pessoal? E aqui, ó, como eu disse pra vocês, não apareceu um emblema pra nós, mas o item ele foi direto pro inventário. Isso acontece, é normal, tá? Então as asas são essas aqui, ó, pessoal. Então é assim que eu terminar lá, pessoal, o Tycoon, eu vou estar mostrando pra vocês o cabelo, ok? Bom, gente, estamos aqui de volta. Uma dica que eu dou é que vocês venham aqui, ó, nessa mulherzinha aqui, e vocês estejam, pessoal, aumentando o level aqui. Por quê? Vocês vão ganhar, é... é um a mais, né? Mas vocês vão estar ganhando mais, né? Que nem eu tô no level 5. Não vou aumentar agora, senão eu vou ficar gastando minhas moedas, né, galera? Então vamos lá ver se eu consigo agora com 6 mil moedas terminar aqui pra gente estar pegando o cabelo, galera. Então é só a gente tá terminando aqui, tá? Toda a parte aqui de dentro. Vocês vão vendo que vai ficando mais caro, né, conforme vai passando. E pronto, gente, conseguimos aqui o emblema. Agora vamos lá no nosso inventário ver o cabelinho, como que vai ficar o look, né, o Julinho de fadinha aí, de borboletinha, todo fofinho e bonitinho. Então bora lá. Bom, galera, então esse é o resultado final, o Julinho de borboleta aqui de terno, né, galera? Ficou muito bonitinho, né? Estas são as asas, pessoal, que a gente pegou terminando o laboratório, ok? Aí tem os fones, né, que a gente conseguiu, né, pessoal, fazendo ali, conversando com a mulherzinha ali no começo, tá? E o cabelinho que a gente conseguiu fazendo a última parte lá, a última etapa, né, que nós construímos lá o outro laboratório, tá, pessoal? Então as asas, o cabelo e o fone, pessoal, ainda estão disponíveis pra vocês estarem pegando. O cabelo é bem bonito, as asas também, né? E os fones também, galera. Então é isso, gente, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando, se vocês ainda não forem inscritos no canal, aproveita e se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa o seu like e se você quiser dar um apoio aí pro canal, torne-se um membro, pessoal, tá bom? Então, até mais!